Fala povo caracense, agora é hora de vídeo no canal. Nós somos hoje em Catasaltas, né? Nós fomos lá passear um pouquinho e ver como é que estava o carnaval lá e ver algumas coisas do torneio de xadrez, né? Que vai acontecer nos dias 9, 10, 11, 12 lá de março na cidade de Catasaltas. Aí eu e o Matheus, a gente foi lá no Rio, né Matheus? Dar uma passeada, uma refrescada no Rio, né filho? Não é? E a gente achou essa forma geométrica de oito lados. Agora filho, como é que forma essa coisa aqui? Você sabe no Rio como é que forma? Hã? É um mistério? Fala? Aí pessoal, é uma forma geométrica de oito lados, né? De minério, minério de ferro, que aí, enquanto abaixa a luz um pouquinho pra cá. Aí. É achada facilmente nos rios. E eu achei essa aqui bem, bem bonitinha, olha aí. Oito lados, com seis pontas, né? Muito bacana, não? Olha aí. Alguém souber a explicação lógica, né? Como que é formado isso aqui nos rios, na região de mineração. Pode falar pra gente. Valeu povo caracense. Um abraço.